É o momento em que a gente deve sair às ruas, chamar as pessoas, convocar os cidadãos para discutir a política, para partir para a ação. Não adianta a gente ficar no sofá de casa apenas indignado, a gente tem que agir. E todo o povo de bem, todas as pessoas que querem melhor, um país melhor, uma cidade melhor, um bairro melhor, eles saem às ruas. Agora eu espero que a população sorocabana e a população paulista desse estado reconheçam a irresponsabilidade que o governo federal está praticando nesse país. Essa manifestação, essa carreata, estamos seguindo todos os protocolos de saúde, é justamente para alertar o cidadão, para alertar para que não cometa esse erro em 2022. Como que você viu aí a manifestação do cidadão que estava achando que não é justo esse movimento? Não, ele está alterado. Primeiro, a gente vive num estado democrático de direito e a gente precisa se manifestar quando é necessário. E é isso que a gente está fazendo com isso. Agora, o rapaz, ele xinga, ele ataca, ele agride. Essa manifestação, ela não é de esquerda, ela não é de direito. É uma manifestação pela vida, é uma manifestação a favor de vacinas. E eles devem reconhecer isso. Na sua visão agora, a CPI da coronavírus deve trazer um novo panorama político também? Com certeza. Se depender do Rodrigo Pacheco e do Arthur Lira, pode ir por água abaixo, pode virar pizza. Mas eu estou confiando nos nossos senadores para que coloquem a CPI em andamento e que removam esse genocídio do governo.